E aí, Legião? Eu vim anunciar o Robô como o nosso novo Toplaner. Eu vim explicar também os motivos de a gente ter escolhido ele como nosso jogador para as próximas temporadas. O Robô é um jogador que já teve um histórico com a Cage. Já jogamos uma final com ele, já foi em dois bootcamp com a gente. Então a gente tem um relacionamento muito bom com ele, a gente sabe muito bem como ele é. A gente sabe que ele é uma pessoa boa de relacionamento, é uma pessoa esforçada. Então esse foi um dos motivos da gente decidir em trazer esse reforço para a Vivo Cage. Alguns devem estar em dúvida por que ser ele. A gente seguiu muito o discurso de não trazer figurões. Ele acabou de ser campeão brasileiro. Mas assim, existe um conceito de a gente estar querendo evitar os figurões. O conceito em si é em questão de quando o jogador ganha muito, ele tem um histórico campeão. Ele acaba criando vícios, ele acaba criando ego, acaba criando orgulho. E isso com o tempo, dependendo da personalidade da pessoa, ela pode vir a ser um ponto forte e um ponto fraco. Então a gente escolheu a dedo o robô, porque eu conheço ele pessoalmente. Nós sempre tivemos um relacionamento muito íntimo com ele e com a família dele. Então eu sei que por mais que ele tenha acabado de ser campeão brasileiro, ele é a pessoa certa para esse cargo, para esse novo desafio que é o CBLOL 2020. Nós aqui da Cade tínhamos um relacionamento muito bom com o Mumus. Não era apenas profissional. Por mais que eu esteja muito contente com o robô, ainda tem... Eu não vou mentir também que... Eu não vou mentir falando que eu não sinto um certo desconforto de ter que separar o caminho entre a gente, o Mumus e o Cron. A gente era muito próximo, o clima do time era muito bom, mas alguns fatores externos acabaram que fizeram, levaram a gente a tomar essa decisão. Então, mais ou menos, eu queria passar o porquê dessa decisão. Eu sei que alguns de vocês gostam muito do Mumus, gostam muito do CRO. A gente também gosta. Foi uma decisão muito difícil, mas como eu disse, alguns fatores externos fizeram a gente tomar a decisão. Então, a gente está bem seguro dessa decisão, porque a gente conversou bastante com o robô, a gente conversou bastante aqui internamente. Então, a gente enxerga e vê que o robô tem todas essas qualidades que a gente busca em um time, né? Essa garra que ele tem. É difícil você ver um jogador que é campeão e continua com a garra de querer vencer, não se importa com outra coisa a não ser vencer e ter a garra. E é isso que a gente busca, né? Então, a gente está bem seguro dessa decisão e estamos bastante otimistas para a temporada de 2020. Eu também gostaria de anunciar para vocês que os nossos reservas, né? Que eles vão participar do nosso projeto Academy. O porquê que a gente está dando tanta prioridade em jogadores novos, em sangue novo. Seguindo a linha de raciocínio do nosso conceito do nosso circuito desafiante, a gente quer sangue novo, que a gente quer mais fácil de trabalhar. Então, o pessoal tem mais garra, o pessoal é mais esforçado, né? Então, a gente está dando muita importância nisso. Virou uma prioridade, virou um pilar aqui dentro da VivoCade. Vocês vão ver os próximos nomes aí que a gente tem bastante potencial. E seguindo também o conceito que a gente falou durante esse quase meio ano todo. Então, a gente contratou a molecada, né? Para um projeto parecido com a Academy. Eles vão aqui estar com a gente nas nossas instalações, treinando, ajudando, junto com o time principal, que são o Atlanta e o Drop. Sobre a comissão Tecna, nós já estamos investindo numa comissão mais robusta, com o maior número de pessoas. Eu falaria de três a quatro pessoas, cada um com o seu papel dentro da organização bem separado, né? Então, sobre isso, no próximo anúncio, a gente consegue dar mais detalhes. Mas esse, resumindo, esse é o planejamento da line-up de League of Legends da VivoQ de 2020, né? A gente vai manter nossos pilares que deu muito certo no circuito desafiante. Sabemos que a gente pode colher esses frutos a curta, média e longo prazo. Então, obrigado pela paciência. Mais uma vez, obrigado pela torcida. E Go VK!